A gente brigou sem motivo e fugiu do controle E a situação jogando na cara do outro Palavras que ferem perdendo a razão De tudo vai desabando o mundo Aos nossos pés E nessa hora Esquece a promessa que fez De fazer um ao outro feliz Parecendo dois estranhos no mesmo ambiente O que aconteceu com a gente O nosso amor era certo demais Tá errado Era quente demais Tá gelado e a melhor saída É mais amor e menos briga O nosso amor era certo demais Tá errado Era quente demais Tá gelado e a melhor saída É mais amor e menos briga É mais amor e menos briga É mais amor e menos briga Pra cantar comigo meus irmãos João Bosque e Vinicius Alô Fabiana Alô Fabiana Alô Brasil Alô Brasil E nessa hora Esquece a promessa que fez De fazer um ao outro feliz Parecendo dois estranhos no mesmo ambiente O que aconteceu com a gente O nosso amor é o que aconteceu com a gente O nosso amor era certo demais O nosso amor era certo demais Tá errado Era quente demais Era quente demais Tá gelado e a melhor saída É mais amor e menos briga É mais amor e menos briga Oh, 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 oh Obrigada.